Oi gente, bem-vindos de volta! Hoje eu vou comer churros, um vídeo muito pedido por vocês, bastante gente me pediu pra eu gravar e é óbvio que eu ia gravar pra vocês mesmo sabendo que vídeo de doce no meu canal não dá muitas visualizações, mesmo assim eu quero agradar os meus inscritos e é isso, eu tenho aqui churros de brigadeiro, doce de leite, de óleo, esticadinho, doce de leite e chocolate ao leite normal, tem dois de doce de leite e é isso, espero que vocês gostem do vídeo, espero que o som esteja bom, que vocês estejam me ouvindo bem e é isso, vamos começar, vou começar por esse aqui oi Muito bom Gente, eu tinha esquecido de arrumar uma ring light, por isso que a luz deve estar um pouco melhor agora, é, se vocês notarem foi isso, e gente, ele tá quentinho, foi frito agora há pouco, esse é o de doce de leite, meu Deus, oi, 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 oi... O que é isso? Não é muito bom. E aí Agora Vamos ver Porque eu mais tô ansiosa Chocolate pra cucumório Meu Deus Gente, eu não tô comendo tudo Eu comi tudo de doce de leite Porque tem outro E é claro, como sempre Eu deixo um pouco pra minha família experimentar, né? E também porque eu não aguento comer tudo isso Eu já não como muito E doce principalmente Eu como bem menos Então Tem chocolate branco dentro Então É muito bom. gente, tô ficando adocicada eu pedi boy food então, é óbvio que ele vem meio destruidinho, né porque vem com motoboy, eu acho então, sempre chega meio feio porque devem todos se debatendo por isso que ele não tá tão bonito, gente mas eu não sei se eu já falei, mas esse aqui é o de esticadinho ele é muito grogante óbvio que é muito é muito e aí e aí É muito bom. É bom, mas não tem gosto de nada Esse é o de chocolate normal Também vem meio destruidinho Gente, eu acho que semana que vem A minha irmã vai gravar comigo Eu tenho uma irmã de 8 anos Provavelmente os comentários do vídeo vão ficar desativados Porque ela é criança, né? E aí o YouTube desativa Mas enfim, ela não mora comigo Ela é por parte de pai Ela sempre pediu pra gravar comigo E a gente sempre ficava enrolando Nunca dava E aí esse final de semana ela vai vir dormir aqui em casa E aí eu vou gravar um vídeo com ela Então deixem sugestões do que a gente pode gravar O que a gente pode comer Também de coisas que vocês queiram saber sobre ela Perguntas Eu acho que eu vou criar um post na comunidade Pra vocês perguntarem Enfim, mas mais pra diante Mas acho que vai ser bem legal Então foi isso, gente Um vídeo curtinho Eu sei Mas é que vocês sabem Eu não aguento comer muito doce Muito doce aqui E também porque eu quero deixar pra minha família experimentar Eu não deixo só pra eles experimentarem Quando sobra, tá, gente? Quando eu peço coisas diferentes Eu gosto que eles experimentem também Porque eu não sei Eu me sinto mal de Tá numa casa com mais pessoas Se só eu comer uma comida diferente Não sei Eu sou assim Mas é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau